Uma unção tão diferente Um perfume no ar Um poder tão envolvente É o Senhor que está neste lugar Sua chuva ele vai derramar Vem derramar sua chuva De poder sobre mim Chuva de bênção e cura faz cair Vem derramar sua chuva Faça a glória fluir Vem derramar sua unção Hoje aqui Vem derramar sua chuva De poder sobre mim Chuva de bênção e cura faz cair Vem derramar sua chuva Faça a glória fluir Vem derramar sua unção Hoje aqui sobre nós Quero estar em tua presença Só pra te adorar Só pra te adorar Entregar a minha vida Quero ser com teu coração Vem derramar em mim tua unção Vem derramar sua chuva De poder sobre mim Chuva de bênção e cura faz cair Vem derramar sua unção Vem derramar sua unção Vem derramar sua unção Hoje aqui Vem derramar sua chuva Que poder sobre ninguém Que poder sobre mim Chuva de bênção e cura faz cair Vem derramar sua unção Hoje aqui Vem derramar sua unção Vem derramar sua unção Vem derramar sua unção Vem derramar sua unção Se inscreva no canal